Esse é um vídeo de apresentação de como fazer uma animação com cortes no Solidworks 2010 tem essa montagem e quero cortar ela até um determinado ponto a primeira coisa que eu vou fazer o que eu vou fazer? vou criar uma peça nova essa peça vai ter só um retângulo centralizado, inicialmente ok vou salvar essa peça em qualquer pasta vou dar um nome pra ela e vou voltar aqui pra minha montagem essa minha montagem tem que ter uma configuração exclusiva de animação vou copiar essa default aqui colo ctrl c, ctrl v renomeio ela e chamo de animação o componente que eu vou inserir ele tem que estar disponível somente nesta configuração eu vou inserir ele no espaço observa que eu tenho que deixar visível os esboços e o que eu vou fazer? vou pegar o meu plano superior da montagem e da peça encaixar vou encaixar o plano direito da peça com o plano direito da montagem vou pegar o plano frontal da peça e o plano frontal da montagem só que aqui eu vou dar uma distância inicialmente 3 polegadas pra eles 0 polegado, vou deixar coincidente então tem que dar uma distância para que esse plano possa se mexer em vez de ter o arquivo desse componente eu inseri ele externamente para que eu pudesse movê-lo então eu criei a peça e inseri ela dentro da montagem daí depois o que eu faço? eu torno esse componente virtual porque ele acaba existindo somente dentro da montagem e não vinculado externamente corte renomeei ele F2 aí consegue renomear o que eu posso fazer agora? eu vou pegar esse esboço aqui dentro da montagem e vou editar ele vou deixar minha montagem opaca para enxergar melhor mas eu estou editando o esboço do meu corte o que eu vou fazer agora? CTRL 8 posso editar esse esboço vamos dimensionar ele para não estar editando vamos salvar a montagem salvando internamente no princípio estou com um probleminha técnico vou editar o esboço aqui novamente agora sim eu tive que dar umas atualizações e passou a funcionar observe que o único objetivo que eu tenho é deixar o esboço da peça maior do que a geometria ok e essa peça serve só para isso só para ter a posição agora aqui na montagem mesmo eu vou pegar o plano da minha peça o plano frontal da minha peça aquele que se move e vou criar um corte estrudado esse corte estrudado ele gera um esboço na montagem o esboço da montagem ele depende do esboço da minha peça corte e a partir desse esboço convertido da peça corte eu posso fazer o processo de corte passante para o lado que eu desejar só que eu não vou cortar todos os componentes vou selecionar os componentes que eu vou cortar vão ser esse esse a tampa pegar a tampa e é isso aí vou cortar só esses três por enquanto a tampa a parte frontal e a caixa perfeito eu posso ocultar esse componente temporariamente e o meu mate do componente ele vai estar a uma distância agora de duas polegadas inicialmente três polegadas para garantir que esteja fora observe que o corte ele é atualizado e fica para fora ao 30 passando no fundo observe agora na minha animação eu posso começar ela e dizer que em cinco segundos meu mate de distância vai estar como zero e esse é o processo de animação que eu faço está cortando a peça e atualizou a zero só os componentes que eu selecionei para ele cortar que foram cortados em cinco segundos